E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuar com a nossa série de Productions Online. E bem, no último episódio vocês viram o que não fazer com uma fábrica, né? Pois é, foram 4 episódios naquela fábrica pequena, não durou muito tempo, não foi pra frente, mas agora a gente vai começar numa Mega Factory. A Mega Factory basicamente é uma fábrica bizarramente grande. Eu não vou nem editar ela aqui, eu vou ir no padrão mesmo. Você começa com 3 milhões ao invés de 1 milhão e 300, né? Na fábrica pequena, além de ser uma fábrica absurdamente maior. Então, e além disso as expansões elas são maiores. Sendo assim, nessa fábrica aqui a gente consegue ter uma liberdade maior, né? Pra construir onde a gente vai ficar os negócios e tal. E agora também eu já sei mais ou menos como é que fica o espaço das linhas de Produções, o que fazer e tal. E aí dá pra me ter um bem mais noção, né? Além disso também eu já sei que existem coisas da linha de Produção que vão sendo liberadas com as pesquisas, né? Isso acaba influenciando muito na qualidade do veículo e tudo mais, né? A velocidade de Produção e tal. Então a primeira linha de Produção que eu vou fazer, né? Vai ser a mais simples, que é aquela lá mesmo da fábrica pequena, né? A segunda, eu já vou ver se eu já consigo liberar nesse meu termo aí as pesquisas. Pra eu liberar os maquinários novos e assim já fazer uma linha de Produção bem mais completa, né? Então aqui tá, né? Aqui estamos nós mais um dia, sobre a área sanguínea do Vigia, né? Essa fábrica é bem maior, bem maior, principalmente nas expansões, né? Na verdade as expansões delas são maiores, né? Só que tem que pagar aluguel, né? Nas expansões e tudo mais. Então o aluguelzinho ali maravilhoso que é muito caro. Olha que 11 mil, velho, esse aluguel. É muito caro, muito caro, meu irmão. Muito caro. Enfim. É... Querendo ou não, o início nosso aqui já tá... É, tem bastante coisa, né? E tal. E a minha primeira linha de Produção, galera. A gente já vai construir e tentar fazer ela aqui. Na verdade, primeiramente eu vou ter que colocar até as pesquisas. Bem, quais são as pesquisas que eu vou fazer no início, né? Existem as pesquisas de robôs que são bem interessantes. Elas são, tipo, muito boas mesmo. Tem a... Essas daqui, né? Pra aumentar a secagem. Isso aqui é excelente também. Acho que essas duas são as principais. Essa aqui é muito rápida, então eu vou fazer ela. E logo de cara eu já vou fazer a segunda também. Que é pra ter mais robôs e acelerar mais a produção. Depois eu já vou tentar tirar o gargalo justamente da nossa secagem, tá? De pintura. Porque, na verdade, eu não sei se eu vou colocar ela. Porque é realmente muito... É muito, 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 muito bom. É bem demorado, na verdade, fazer ela. Talvez eu não vou fazer ela, não. É, eu acho que não é melhor eu fazer ela, não. Acho que vai dar treta. Vamos ver, vamos ver, né? Tem um bocado de pesquisa pra fazer enquanto isso. Mas no início a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em conseguir pelo menos sobreviver, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é construir um bagulho de chassi, né? Como sempre. Vamos lá, construir um negócio de chassi. Eu posso construir ele colado aqui já, né? Não tem problema. Isso é uma coisa que a gente já sabe. O negócio de chassi... Na verdade, eu vou colocar o Fit Body. Porque o Fit Body eu sei que depois o resto... Deixa eu ver aqui. Paint. Não tem mais nada liberado aqui, não. É, realmente não tem. Não tem? Mesmo. Exatamente. Ah, agora que eu entendi. Isso aqui, na verdade, ele fraciona, né? Ele fraciona a produção pra andar mais rápido. Basicamente é isso, né? Sim. Ao invés de ele fazer tudo num só tir, ele faz várias coisas. É, cada coisa faz um pedacinho. Mas eu comi mais espaço, imagino eu, né? É, tem um ponto positivo e negativo. E o custo é absurdamente maior também. Hum, entendi. Mais ou menos. Tá, toda a produção, então, ocupa esse espaço aqui, né? De três. Ok. Então, o que eu tenho que fazer é deixar três espaços ali. Beleza. Maravilha. E a gente já constrói aqui. Exatamente. Muito bom. Ok. Aqui vem todos os nossos materiais pra produzir o chassi. Ok. A gente sabe que um negócio de chassi consegue produzir pra três linhas de produção ao mesmo tempo. Tranquilo. Então, a gente vem agora no Fit Body. E como eu falei pra vocês, a minha primeira linha de produção vai ser muito parecida com aquela outra, né? Então, a gente constrói uma aqui. A gente constrói uma outra aqui. Eu poderia ter construído ela mais pro canto, né? Mas, enfim. Pode ser. Vou desperdiçar essa última linha aqui, mas... E esse outro aqui. Depois vem a pinta. A pintura. A pintura. Que a gente vai acelerar o processo dela nas pesquisas. Depois vem o bagulho de motor. Depois vem o negócio de acessórios. Agora tá paralelo, tá vendo? E aí, por final, né? Que vai ser o bagulho de exportação. A gente sempre coloca o bagulho de eletrônico e o negócio de qualidade, né? São as últimas coisas mesmo. Então, maravilha. A gente colocou um negócio em cima do negócio de qualidade? Acho que sim, né? Acho que eu fiz caquinho aqui, pra ser sincero. Sim, eu fiz. Porque, na verdade, aqui, ó... É... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Talvez não. Talvez eu fiz caquinho descuindo. É, eu vou deixar um espacinho aqui, ó. Exatamente. Eu não lembro como é que eu tinha feito no outro. Se eu tinha colocado assim logo de cara ou não. Eu não me lembro mesmo. Mas, ok. Aqui dá pra fazer normalzinho. Então, beleza. Imagino eu que seja assim, né? Aqui é o export. Exatamente, tá certo. Tá certo aí. Tem que deixar o espacinho mesmo. Então, ok. Vamos só construir agora aqui as... Nossas queirinhas. Linhas. Linhas de transporte. Pode fazer tudo assim, beleza? Aqui tem que fazer virar. Exatamente. Vamos construir aqui também. Maravilha. Agora essa aqui, ela vai vir direto pra cá. Daqui ela vira aqui e vai direto pra lá. Exato. Essa aqui pode vir pra cá. E essa aqui, vir pra cá. Beleza. Então, temos uma linha bem mais organizada que a ruta, né? Bem, bem mais. E além disso também, a gente talvez já consiga... Ah, tá aí uma outra coisa também que a gente tem que pesquisar. É, isso é verdade. A gente tem que pesquisar a produção de eletricidade. Porque isso aqui realmente compensa, tá? E não só isso, o Research Center também. Na verdade, eu acho que... Mano... Sinceramente... O Research Center eu acho que é o principal, tá? Porque ele aumenta muito a eficiência de pesquisa. Já vou ver se eu consigo desbloquear logo de cara. Depois do More Robots aqui, né? Que querendo ou não tá sendo primeiro, enfim. Então, vamos lá. Vamos construir algumas coisas aqui já pra gente... Já começar a pesquisar. Construir bastante o Research Office, tá? Construir isso aqui, que eu acho que isso aqui já tá... Tá bom, tá bom, né? Tá bom. A gente tem 1 milhão e 300 ainda em caixa. Então, tem bastante coisa. Eu vou gastar uns 300 mil agora na infraestrutura aqui, eu acho. Pra importar, né? Produtos. O bom é que tem muita coisa de importação. Tipo, tem 3 aqui do lado, então... É bem bom, né? Bem bom mesmo. O que eu vou fazer? Basicamente, eu vou passar o... O esquemão aqui, né? De importação de um lado e do outro. Em todos. Vocês vão observar mais ou menos como é que vai ser. Vai ser assim. Assim. E aqui eu vou meio que conectar eles, né? Em dois pontos aqui, ó. Aqui não rolou muito, vou conectar por baixo, na verdade. Que vai ser melhor. Maravilha. Pronto. Então, imagino eu que... Pronto, as conexões estão feitas. A única coisa que eu preciso, na verdade, é o outro ali, né? E eu também tenho que colocar um importador aqui. Ok. E a gente traz isso aqui aqui. Conecta aqui. Exato. Porque esse aqui é só um que precisa. Não precisa de muita coisa assim. Então, ok. A gente já tem uma coisa aí já feita. A gente já tem um carro... Cru, né? Já feito pra isso. Pra produzir. Então, maravilha. O nosso chassi vai ser produzido em cima desse carro cru. Obviamente. E... Vamos à obra. Comece a produção, moleque. Vamos começar. A gente vai começar com uma produção bem... Bem violenta logo de cara, né? Obviamente. Vai demorar um pouco todas as minhas linhas de produção começarem a funcionar de fato. Porque eu preciso do chassi, né? É acumular aqui em todos eles. Então, enfim. Né? Tem isso também. Mas isso eventualmente vai acontecer. E a minha produção aqui dos robôzinhos já tá até... Tá ficando pronta já. Ah! Esqueci de um detalhe. Verdade. Agora que eu tô observando aqui. A bifurcação ali da esteira tava errada. Agora tá de boa. Maravilha. Pronto. As três linhas agora tão funcionando. Maravilha. Já dá pra dar upgrade aqui em todos os robôzinhos, né? Disponíveis. Agora a gente vai fazer o Research Center, beleza? Liberando o Research Center a coisa já começa a ficar um pouquinho mais fácil, né? Já começa a ter mais... Mais poder de pesquisa. A gente tem bastante grana em caixa e eu quero que continue assim, tá? Não tem problema se a gente vai ganhar rios de grana no início. O esquema é só a gente ter uma saúde financeira boa. Né? Que eu imagino que eu vou conseguir com isso aqui, tá? E de acordo com as pesquisas também. O foda é que por enquanto a gente não vai ter condição de produzir a própria energia, né? Então a energia realmente vai ser uma conta cara a se pagar. Fazer o quê, né? No início realmente é difícil, mano. É difícil. Eu vou colocar o preço do carro bem alto, tipo uns 50% assim. Porque no início, como no tipo... Ninguém produziu nenhuma tecnologia a mais, nem nada. Dá pra ser abusado o preço, velho. Uma coisa que eu não tinha feito no outro, né? Inclusive. É uma coisa que pode se pensar, velho. Você pode botar o preço bem abusivo. Agora, se começar a estocar muito carro, a gente faz justamente isso, né? A gente vai lá e... Corta o preço. De novo. Mas se alguém comprar com o preço acima de 50%, tá ótimo. Eu tenho caixa pra esperar, né? Então eu não tô com pressa pra vender carro. Não tô com pressa pra vender carro. Pode ir ficando no pátio, não tem problema não. Aí, ó. Vendeu um. Vendeu uns dois ali, eu acho. Sei lá. Ou um. Aí, ó. Tá vendendo. Lentamente, mas tá. Tudo bem. Não tô com pressa, como eu disse. Eu só tô com pressa pra pesquisa, na verdade. Na pesquisa eu tô com pressa. Tô realmente com pressa. E outra coisa, eu não vou colocar o estoque aqui, não, velho. Eu acho que o estoque foi meio que um dinheiro bem desperdiçado, viu? Olha pra você ver. O carro começa a vender quase 25 mil, né? No caso aqui eu tô vendendo ele. Mas o preço bruto teria 16 mil. Depois a gente... Vale quase nada, velho. É muito desapo, velho. Eu acho que as finanças estão em dia. A gente tá conseguindo vender o carro. Tranquilamente. Sem muito estresse. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. O market, né? As vendas por hora são 4 produções, por hora são 5. Ok, ainda tá de boa. Tá muito de boa. Tá muito de boa. Aí que vem o esquema, né? A próxima coisa que a gente tem que fazer é lançar novos modelos. Esse é o esquema, tá? Lançar novos modelos pra gente conseguir cobrar mais. E outra coisa, só não construir mais negócio de pesquisa aqui pra andar mais rápido. Porque esses dois aqui eu já vou colocar o negócio de pesquisa avançado, tá? Ao invés de colocar esses fodidões aí. Mas maravilha, tá vendendo muito bem, velho. A gente tá ganhando dinheiro. Bora pra você ver. Quanto tempo na outra fábrica eu não via ganhando dinheiro assim, né? Só no início mesmo que a gente ganhava. E até agora os oponentes, né? Os rivais nem fizeram nenhuma pesquisa. Na verdade, eu acho que os rivais eles não produzem nenhuma pesquisa de eficiência. Só componentes mesmo. Se você for observar. Eles produzem só componentes. É, moleque. Até que tá indo bem, viu? Tá ruim, não. Deixa eu ver minhas contas, né? Vamos ver as despesas com os incômbios. Ó, o meu incômbio foi... Em uma hora... Ó, em todo tempo... Ó. A gente vendeu 17 carrinhos aí. No total, 412 mil. Né? E as despesas totais aí... É, o problema foi o investimento capital. Tirando isso, foi até bom. Aí, ó. Os caras desenvolveram uma enorme de carro já. Compra de componentes. Hum, ok. Mas eu acho que a principal aqui é o aluguel. Que é muito caro. Porque a fábrica é grande, né? É verdade. Tem isso. E a compra de energia. Que, mano... Foi absurdo. Tipo, é quase um quarto dos nossos gastos, né? A conta de energia. Que é muita coisa. É muita coisa. E o mais foda ainda é o preço dos... Dos componentes, né? Que ainda continua muito caro. Ok. Então a gente liberou aqui, finalmente... O... O negócio de pesquisa. Agora eu vou liberar o negócio de energia. Porque, mano... Vocês viram, né? Um quarto da minha conta é só energia elétrica. É muito caro. Tipo... Muito caro. Muito caro. Então eu vou construir mais um negócio aqui de pesquisa. Ok? Deixa eu ver aqui qual que é a melhor opção. Hum... Dá pra construir um monte aqui, né? Só. Mas agora não dá. Não desse jeito. Deixa eu ver qual que é a melhor maneira de eu fazer isso aqui. Hum... Aqui dá pra construir três, ó. Vocês vão entender aqui. Mentira. Não assim. Fiz errado, na verdade. Ah, não. Dá pra construir aqui, ó. E aqui, ó. Ah, não dá, não. Era o contrário. Ah, não. Dá aqui, ó. Mas possivelmente eu vou ter que mudar isso aqui depois, tá? Porque tá, tipo, muito ruim mesmo. Absurdamente ruim. E aqui, mano... Aqui eu poderia construir, tipo... Só aqui, aqui, mano. Eu poderia construir um research office aqui. Se ele é um cantinho, né? Ficaria muito ruim. Depois de qualquer coisa, se sobrar dinheiro, eu destruo isso aqui e construo o resto. Olha, os caras já colocaram outro negócio ali. Ok, mas pelo menos a minha produção agora de pontos de pesquisa, deixa eu ver como é que tá. 1.60 tá ótimo. Tá quase igual a outra, né? Que tava um ponto mal vindo. Tá ruim, não. Tá bom. Pra início de jogo, né? Então, assim... Se mesmo com todos esses negócios, esse investimento que eu fiz, a minha... Os meus dinheirinhos ficarem de boa, tá de boa. Se sobrar dinheiro, pelo menos, pra eu construir as usinas, né? Que não é tão caro, assim. Não é muito caro, não. Acho que tá tranquilo. Suave. E agora a gente já tá com 12 carros no estoque. Hum, tá bem, 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 bem estocando mesmo. Vou reduzir aqui pra metade. O preço a mais que eu tô cobrando. Pronto, vamos desenvolver esses carros. Então, assim, a gente dissolve essa burélia. É, vendou alguns ali. Aparentemente, deu certo. Ué, tem vários empréstimos disponíveis, já? Pra você ver coisa boa. Os empréstimos são bem grandes, velho. Porque a fábrica é muito grande, né? A verdade é que a gente ainda não tá usando nem perto da capacidade total dela, mas enfim. Vai ser realmente um problema no futuro, tá, galera? A gente planejar usar esse aqui, ó. Esses outros negócios. É, velho. Eu já tô percebendo o futuro, já. Já tô prevendo, mano. Tô prevendo dor de cabeça. Tô. Tô prevendo muita dor de cabeça, aí, ó. Agora tá vindo pra caramba. O meu estoque foi quase zero. Vou aumentar mais de 5% aqui. Se zerar o estoque, eu aumento mais. Tá mais ou menos uns 10% ali, porque o negócio tá feio. Tá, a gente já tá quase liberando energia lá, né? Maravilha. Vamos, filho. É, as empresas estão desenvolvendo bastante coisa. Mas são coisas simples de desenvolver até. Tá, ok. A gente liberou, então, finalmente, pra gente construir o Power Plant, né? Tá, esses Power Plants aqui eu vou construir bem longe, tá? Bem num cantinho. Meio isolado. Pra justamente não ter muito problema. A gente tem até uma melhoria ali, mas não tem como fazer ela pra enquanto. Infelizmente. Tá, vamos lá. Então a gente já construiu basicamente quase tudo de energia. Na verdade, tá faltando uma usina só. Mas eu vou pesquisar esse negócio aqui de Vim More Robots agora. E depois dele, eu acho que eu já vou começar a produzir componentes. Porque ele é bem rápido de produzir. Só 750. E aumenta um bocado bom a produtividade. Ah, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu construir mais um Power Plant, velho. Porque tá, tá, vai em foda, né? Vou construir ele aqui, ó. Pronto. Maravilha. Então agora, finalmente, estamos produzindo tudo que a gente consome de eletricidade. E isso vai reduzir bastante as minhas contas, né? O que vai ser bom. Foi um investimento grande, mas foi um investimento que sempre vale a pena, né? Olha isso aqui, quer ver? Tudo bem que o capital de investimento aqui foi o maior de todos, né? Vamos, enfim. Energia. Aqui, ó. Depois do capital do... Componente por... É... Da compra de componentes foi ele, né? Exatamente. Tá. Ahn... Nossa, foi muito rápido. Tá, ok. Agora eu acho que eu vou acelerar aqui. Não, na verdade eu ia falar que o componente... Eu tenho instante lockbase que são bons de colocar, tá? Mas eu acho que primeiramente eu vou... Vou pesquisar aqui o... A secagem rápida de... De pintura. Pra... Desengasgar um pouco aqui a produção que sempre garra na pintura, né? Às vezes estão indo muito bem por enquanto. Deixa eu ver o preço do carro pra ver se já diminuiu. Diminuiu um pouquinho. A gente viu sim. Já diminuiu um pouco. Não muita coisa, mas já diminuiu. Mas não tá dando pra pesquisar isso, não? Não, porque eu preciso do pintor de especialização. Ok, entendi. Deixa eu pegar isso aqui. Pra depois pegar isso aqui. Entendi. O outro pega rápido. Só 450, né? Rapidão a gente libera. Eu acho que essa fábrica aqui... Não sei, né? Eu acho que... Eu acho que vai vingar mais. Os caras estão vingando bem. A gente só não pode... É... Demorar muito pra lançar um novo modelo, tá? E diversificar um pouco a nossa... Nossa produção. Isso que eu acho que é o principal. Ali, pelo menos no dia 2, a gente já vai ter que ter um modelo pronto, já. Tá, os caras já estão liberando outros componentes ali, mas não tem problema. Porque esse meu carro aqui é um carro econômico, né? Então... Nem adianta muita coisa, não. Coloca esses componentes nele. A gente já testou isso. A gente já testou muito bem isso. As finanças estão equilibradas. Ótimo. Ótimo. Vamos, né? Pesquisazinha bonitinha. Quero ver o tanto que vai acelerar, velho. É isso que eu tô curioso saber, na verdade. Não dá pra saber o tanto, né? Não dá pra saber o tanto que melhora, até se desbloquear. Ar-condicionado. Ok. Maravilha. A gente pode dar... Ótimo. Ué, calma aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Dry undercut. Dry finish. Acho que, na verdade, essas melhorias de pintura... Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu tenho quase certeza que sim. Tá? Ah, aqui, ó. Realmente, elas vêm pra você colocar o maquinário, né? Exatamente. Uhum. É isso mesmo, é na subdivisão. Então, na verdade, isso aqui, mano, eu não vou usar agora. É, eu não sabia. Pra mim era um upgrade, porque, na verdade, era até um upgrade ali, né? É um upgrade. Ó, o locks e o upgrade. Eu pensei, pô, pode ser um upgrade, né? Mas não, não é não. Então, tá, né? Já que agora a gente fez isso aí, agora realmente a gente tem que lançar alguns componentes na hora. O anti-lock breaks aqui é muito bom. Ahn... Deixa eu ver o que é mais aqui. Que é o cara alarme, né? Também. Pode ser bom. Só que pra isso eu vou precisar também de door specialization. Nossa, eu preciso de muita coisa. Mas que é foda. Eu preciso de, basicamente, liberar todas as especializações. Eu acho que é até interessante, velho. Mais rápido possível liberar as especializações, porque com elas eu consigo liberar o resto dos componentes. Porque eu sempre preciso dessa, velho. Até que os caras tão indo bem, né? Pior que continua assim. Enfim, galera. Eu vou encerrar isso aqui, então. Próximo episódio, o que eu vou fazer? Basicamente, eu já vou ver se eu consigo liberar o... Pesquisa o suficiente pra me lançar um novo modelo. E a gente vai liberar uma segunda linha de produção, tá? Tá indo bem. A gente tá conseguindo um lucro até da hora. Acho que até o dia 2 a gente consegue facilmente ter uma linha de produção bem de boa, né? De um novo modelo. E esse modelo vai ser um modelo bem mais caro, tá? Eu vou meio que apostar num carro um pouco mais caro. A produção dele vai ser bem mais demorada, proximamente. Bem mais custosa. Porém, vai ser um carro com uma margem de lucro bem maior. Ok? Justamente pelo fato de se admirar no público-alvo. Tem bem mais dinheiro, né? Porque esse carro aqui que a gente vende é um carro popular, cara. É um carro que tem saída rápida, mas... É, o preço dele é baixo. Mas, enfim. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Adicionar o nosso favorito. Se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo na parte do Facebook. O canal está na descrição. Dicas, consultivas e sugestões. Deixa eu gostar de ser muito importante. Isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Tchau.